Salve, salve motocas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Motobol Oficial Pessoal, antes que eu me esqueça, já vou pedir pra vocês, deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer o canal Já se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo Deixa um comentário, compartilha, dá uma olhadinha também na descrição, tá ficando algumas informações aí Link do, seja membro do canal, pra quem quiser apoiar o canal, tá ficando também aí na descrição Só clicar e dar uma olhadinha, beleza? Então acompanha o vídeozão comigo, pessoal Meu foco esse ano é ver se eu consigo diminuir mais ainda a dependência dos aplicativos Que ainda tô meio que... é... dezembro, eu não sei se eu falei pra vocês... Ah, eu não gravei, dei um vídeo falando sobre dezembro Eu dispensei uns dois clientes que tava... tá ligado? Aqueles clientes que não compensam Eu tava segurando os clientes, mas... é... foi até onde deu E os caras tava chorando demais, pedindo muito desconto É... e reclamando demais Eu dispensei dois clientes, então acabei diminuindo A quantidade de clientes Porque também tem clientes que não compensam Vocês concordam comigo? Não compensam porque... Os clientes ficam chorando, pedindo pra fazer por menos Tem esses aplicativos também que tá... tá mó difícil de ralar com os caras Mas eu vou... com fé em Deus Eu vou descolar mais clientes, uns clientes bons Ver se eu pago o anúncio, que aí os anúncios vêm uns clientes e o melhor E é que nem eu falei Se eu arrumasse mais uns... dois, três, sei lá Uns quatro clientes no estilo dessa aqui Eu tô fazendo trampa agora Eu já ficava de boa Vou correr atrás Esse ano, porque... Os aplicativos tá ficando... Complicado Principalmente a Log, a Log é... É que nem eu já falei em vários vídeos A Log é o melhor aplicativo que tem pra nós hoje Log Prime Mas já tá ficando difícil também E... Tudo bem A pandemia tá ferrando todo mundo, né Tem... tem essa... Tem esse item também, né É... que não tá... favorecendo Mas mesmo assim Mesmo que não tivesse A gente tem que... A gente é autônomo, né, pessoal A gente é autônomo Tem que ir correr atrás da nossa autonomia Realmente Porque... A gente é autônomo Autônomo Entre aspas, né Porque... A gente fica na... Na... Submisso aos aplicativos Faz o que eles mandam Fazem o que eles querem E a gente não tem... Não opta em nada Não dá opinião em nada Então... Então quer dizer que... A gente é... É um autônomo Um empregado Disfarçado de autônomo Entendeu? Eu acho isso Então eu vou realmente Correr atrás da minha autonomia Esse ano Ano passado Eu comecei Mas... Não... Não investi muito não Mas esse ano Eu quero investir Esse ano Graças a Deus Eu... Consegui... Na verdade Fazer uma reservinha Só pra isso, pessoal Foi difícil Mas eu consegui E... Vou investir Vou pagar os anúncios No Google E... Ver se eu consigo Uns clientinhos bons E... 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 Olha só... Tchau, tchau.